DNA Kizomba Se pudéssemos explicar a quem está a ver esta entrevista dando uma definição exata de como é que se toca o esteleva, a puita, a rumba, o socopé conseguias fazer isso, explicando, na escala musical, no violão? Na medida de possível Por exemplo, se tivéssemos que tocar agora uma puita qual seria o ritmo? Uma puita? Bom, a partida eu só trago a viola e a puita é um gênero musical que é feito só com base nas percepções tambores, tambores e demais tambores portanto, recu, recu, congas e lá para nós E se tivesses que bater no violão, conseguias fazer o ritmo? Mas temos mais temos as puitas do Caminho Domingos fiz uma puita e entre várias puitas que já fiz para vários artistas há uma que deves conhecer tem que apanhar ainda o tom tem que apanhar ainda o tom tem que apanhar ainda o tom O ritmo, o ritmo e os sons são produzidos em função da própria dança, portanto temos a cuíca. Ou seja, a puíta também é dança. Exatamente, a puíta é dança, é música e dança. Portanto, o conjunto de música e dança é o que nós chamamos de puíta, em que as senhoras colocam-se em fila de um lado e os senhores do outro lado, e, consoante a música, vão se encontrando, coordenadamente, vão desencontrando e retomando as posições. E pronto, a brincadeira é essa. E relativamente ao Socopé? Socopé é mais cadenciado. Eu vi o Socopé como o primo-irmão da Revita. Da Revita de Angola? De Angola, claro. É que são tantos géneros, já fazem alguma confusão. Mas é importante dar essa informação, que é para as pessoas perceberem do que é que estamos a falar, para dar o seu devido enquadramento. Exatamente. As pessoas têm que se sentir situalizadas nas coisas, não é? Dússua, é uma dança de casal, uma dança de cortejo com muito charme. Em que os senhores têm que estar vestidos à rigor, as senhoras também. Quando eu digo rigor, as senhoras estão de saia, kimono, o xail, o lenço, colares e os senhores de casaco. Normalmente, o fato preto, a camisa branca, o sapato preto também é branco, para lembrar a música do outro. Podemos voltar um bocadinho atrás. Quando eu fazia isso. Isto é o Socopé. Nós temos o famoso, ou então, os famosos, tínhamos, não é? Temos as músicas, mas tínhamos grandes senhores, entre os outros, que é o senhor Templa Seco da Ilha do Príncipe, Mekombo e Templa Seco. Neste caso, estamos a falar do Socopé mais castiço, mais... Mais puro. Mais puro, mais da terra, mais da terra. E que o ritmo era mesmo assim. Era mais cadenciado. Nada melhor que os próprios elementos de percussão, fazerem o som de fundo, para que a coisa ganhe, não perca a sua essência. O que quer dizer que é outro género musical, em que os instrumentos melódicos não fazem parte. E falando de rumba propriamente dito, como é que se toca a rumba? Rumba, já há intervenção de instrumentos de cordas, de instrumentos melódicos. Temos uma base, uma base, como qualquer música, a parte de base de percussão, baterias, percussões. E a nossa rumba tem uma característica, porque nós ouvimos no prato de choque esse ruído. E depois daí, o shaker... E o violão, por exemplo. Portanto, isto é o andamento, o ritmo da nossa rumba. Nós, às vezes, quando temos uma atividade em que, normalmente, o que acontece aqui em Portugal, temos que chamar os músicos de outras baragens e de outras influências musicais. E quando chegamos à rumba, temos que parar. Temos que parar e falar. Porque não dá para qualquer um pegar um instrumento e fazer improviso. Porque, às vezes, levamos muito tempo dentro de um compasso, dentro de um acorde, sem mudar. Só nós sabemos quando é que devemos mudar. E, mesmo nós, também não temos aquela definição de quando é que devemos mudar. Quando nos der na cabeça, a gente muda um compasso, outro compasso... Por isso é que as músicas são muito longas. Exatamente, exato. Agora perdemos os acordes. ... ... ... ... ... ... ... ... ... Filipe Santo. Começaste logo com o teu álbum ou, antes disso, produziste outros artistas? O teu disco primeiro, Musa, chega no ano 2000. Mas, antes disso, já estavas na produção? Sim, sim. Já, já, já. Na altura, já estava na produção, porque... Já tínhamos feito. Quando é que começas, especificamente, a produzir? Para produzir para fora, com responsabilidade, em forma de participação, vários, vários, vários discos. Mas eu vou ter como referência o primeiro disco lançado, que é em Portugal, da África Verde. O meu conjunto era do Príncipe, que era dirigido pelo Gilberto, o Gilberto Galinha, na altura. E depois fizemos o trabalho com um grupo, fiz o trabalho com um grupo, que era o Trópico de Som, sobre a direção do Carlos da Almeida, mais conhecido por Camo Cusso, ele foi o diretor da banda. Nós produzimos também o disco do Trópico de Som. E depois continuamos a produzir o trabalho do Camilo Mendes, o primeiro, acho que é o Morena, sobre a direção também do Carlos da Almeida. E, obviamente, eles tinham sempre uma participação muito, muito ativa. Até porque o Morena, o Carlos, nós tínhamos que ter um tempo. Morena, o primeiro disco de Camilo Mendes, que é em Portugal. Portanto, é que eu lembro de uma das músicas que eu achava muito engraçado. Em Madrid, cidade bonita, quando vejo casais passarem, eu me lembro de nós os dois. Gui, 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 dá oi, meu amor. Portanto, esse disco foi feito quando eu e Camilo e os outros amigos trabalhávamos na construção civil em Sete Rios. O que é que acontecia? Era uma coisa muito engraçada. Porque tínhamos aquele tempo para cumprirmos. Éramos pintores e que, por curiosidade, aí a coisa enverteu-se. Eu tinha toda a experiência sobre a pintura na área das artes plásticas, os meus projetos de cores e aplicação, etc, etc. Mas fui aprender a pintar com o Camilo na construção civil, que era passar o rolo, passar o rolo, passar o rolo. Enfim, foi uma coisa muito engraçada. Eu vou fazendo essas pequenas interferências e depois eu tenho que sair para continuar a dizer que em cada intervalo, em cada intervalo eu tinha uma viola que acabou ficando na obra. Porque essa viola morava na obra. Só que dávamos a espera da hora do almoço para irmos ensaiar. E esses ensaios eram sobre o repertório do disco Morena, do Camilo Domingos. E, nessa altura, a Kizomba estava no auge? Já. A Kizomba já estava. Já estava porque... Quais eram os nomes que se ouviam falar nessa altura? Ou que o Filipe Santo ouvia falar? Seria pecar não dar um certo relevo ao nome Eduardo Pai na altura? Eu me lembro perfeitamente bem. Já tivemos poucos momentos, mas já partilhámos momentos musicais. E, na altura, praticamente era Eduardo Pai e Eduardo Pai mais Eduardo Pai. Mas os músicos também eram quase os mesmos. Tínhamos outros nomes. O Ângelo Bosse. Tinha o senhor Kuduro, um amigo meu. Agora já não posso lembrar o nome. Há dias tivemos uma conversa aí no Gravição. Fizemos referência ao Rei Webba. O meu começou por aí. As pessoas foram aparecendo e desaparecendo. Mas, na altura, a um nível de africanos era Eduardo Pai. E, olha, o Zemónica. O falecido. O falecido Zemónica, que Deus o tenha. O... São alguns nomes. O Zemónica. Maia Kul, na altura. Maia Kul. Esse assim, numa maioria de angolanos. Vamos ver na ficha técnica africana o índice mais elevado eram os angolanos. DNA Kizomba.